Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá conferindo a partir de agora o AgroRecord? Que bom ter a sua companhia. Hoje, dia 20 de outubro de 2024, confere só o que a gente preparou pra você. Consumidor pode preparar o bolso, preço da carne bovina nas alturas e a tendência é subir mais. Bandidos de olho em pedra, fel de boi, mas por que essas pedrinhas são tão preciosas? Pegamos a estrada rumo ao município de Alexânia, pra conhecer uma queijaria artesanal. Um hotel pra bois, já ouviu falar? Pois é, uma alternativa para melhorar o ganho de peso do rebanho, que vai para Abate. E vamos te ensinar a fazer um risoto de costela de dar água na boca. E claro, né gente, aqui no AgroRecord, a comida sempre combina com uma boa música. E hoje, teremos a presença do cantor Miguel Lucato. E vamos começar a edição de hoje falando do destaque do trabalho feminino no Agro. É que nessa semana foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Rural Brasileira. Foi no dia 15, na terça-feira. E destacando a importância do papel de mulheres que vivem e trabalham no campo. O James Matheus acompanhou a rotina da Melissa. Ela que é fazendeira, veterinária e dona de casa. É mole? Acompanhe na reportagem. A relação da Melissa com o campo é de antes mesmo dela nascer. Os avós e os pais foram trabalhadores rurais. Hoje, ela segue os passos da família. Nós somos filhos de agricultores já pela terceira geração. Meus avós vieram da Itália, moraram em São Paulo. E meu pai vendeu uma área em São Paulo em 1977. E viemos para Goiás em 1978. Aqui, eu cheguei com um ano de idade. E aqui, a gente está aqui até hoje, trabalhando e vivendo do campo. Nasci debaixo de uma vaca e debaixo de um trator. Então, a nossa relação com a terra, com os animais, é muito íntima. A gente nasceu do agro, né? E aqui a gente está trabalhando. Meu pai faleceu em 1984. E a minha mãe foi muito guerreira. Continua conosco aqui, eu e meus dois irmãos. Sozinha, no Goiás, trabalhando. E a nossa propriedade é muito próxima de Rio Verde. Também, a qual facilitou a gente estar estudando, né? Melissa começou a ajudar nos trabalhos da fazenda, ainda na adolescência. Foi se encantando. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, não teve dúvidas sobre a escolha do curso. Me especializei em reprodução, direcionando para a parte de cria, né? E assim, eu fiz todas as demais pós-graduações direcionadas para isso. E o intuito nosso era de crescer. E eu também fiz técnico agrícola, porque eu também gosto muito da parte agronômica. E comecei a plantar cana. Quando eu comecei a ser fornecedora de cana, eu senti a necessidade de comprar máquina. Eu fui comprando trator, fui comprando maquinário, para carregadeira. E depois, esses maquinários ficaram ansiosos debaixo do barracão. E a Melissa é muito elétrica. E eu falei, não, vou trabalhar para os outros, para terceiro. Foi quando eu busquei a usina e comecei a ser prestadora de serviço para a usina. Dados das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mostram que no Brasil e também em vários outros países em desenvolvimento, as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção alimentar. Situação que é importantíssima para o fortalecimento da segurança alimentar e também contribui diretamente no combate à fome em todo o mundo. Melissa é um grande exemplo dessas mulheres que contribuem para o agro brasileiro. Além de prestar serviços, ela também é dona de uma fazenda em Aporé, na região sul de Goiás. A propriedade é enorme. Nela são criadas várias espécies de gados. A mãe e as filhas da Melissa também são atuantes nas atividades rurais da família. São outros exemplos dessa força feminina no agro. O campo precisa de algo que a mulher tem, que é a delicadeza, a suavidade, ver coisas onde muitos não veem. Então a mulher é fator principal na parte de produção e de equilíbrio. A mulher vem se desenvolvendo bastante na área rural, principalmente com a questão da sucessão familiar. Então os pais vão ficando mais idosos e não é toda a família que tem um homem dentro da linhagem, nem dos filhos, e sim mulheres. E essas mulheres começaram a vir à frente dos negócios, tanto na parte operacional, como eu sou da operação, assim como na parte de gestão, na parte de escritório, na parte de organização. E também buscando aperfeiçoamento, assim como eu busquei a faculdade de veterinária, tantas outras mulheres vêm buscando na área de direito, na área de contábil, na área de agronômica, também da veterinária, para poder somar dentro do processo. A gente tem que ter um agro unido, um agro promissor, para poder desenvolver e ver esse agro em longa escala. A Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o dia 15 de outubro como o Dia Internacional das Mulheres Rurais. É uma data para destacar a importância do papel das mulheres que vivem e trabalham no campo. Aqui no Brasil, o governo federal tem investido na retomada e criação de programas que priorizam a atuação das mulheres no agro. Elissa acorda 15h às 4h da manhã, faço a minha agenda, organizo o caminhonete, organizo as equipes. Eu tenho frentes de serviço, uma que é na parte de trator, outra que é na parte de máquinas, que é o caminhão. E tem a fazenda também, que eu faço a gestão, que ela é 240 quilômetros de Rio Verde, então faço a gestão mais por telefone e reuniões online. Então lá a gente determina os afazeres do dia e já adianta do outro dia. Caso a gente precisa de peça, de algo que eu precise de ficar na cidade, eu vou ficar junto com o meu filho, desenvolvendo e buscando melhor saída para adquirir essa peça, um exemplo. E depois disso eu cuido do almoço, busco o filho na escola, já levei menino, já busquei. E é uma rotina de mãe, né? A mãe ela não para. Então a gente tem uma casa, a gente tem que cuidar da gestão dessa casa também. E depois disso tudo, deu um tempinho, corre para uma academia, corre para uma igreja, né? Então a gente tem todos esses afazeres, liga para um gerente do banco, opa, opa, temos um boleto vencendo. Então é o nosso dia a dia mesmo, de uma mulher normal, como eu, como você aí. E é isso aí, gente. A Melissa é um dos exemplos de muitas mulheres hoje que vivem, que produzem, né? Que põem o alimento na mesa da gente, as mulheres do campo. Parabéns para todas vocês. E ó, primeiro intervalinho, coisa rápida, não vai sair daí, viu? Daqui a pouco vamos conhecer uma queijaria artesanal em Alexânia. E veja ainda, Hotel Parabois garante ganho de peso mais rápido aos animais. É já, já! De volta com o nosso Agro Record. Olha, um produtor rural de Alexânia resolveu investir numa queijaria artesanal, mas diferente. É que a empresa dele é conhecida por trabalhar com o leite A2A2, que resulta num produto de fácil digestão para pessoas mais sensíveis ao leite. O Léo Gonçalves foi até lá conhecer de pertinho e vai mostrar tudo pra gente. Pegamos a estrada rumo ao município de Alexânia, que fica a 120 quilômetros de Goiânia. É na região de Olhos d'Água que funciona a queijaria. O diferencial da produção é que o Vitório e a Noelia apostaram no leite A2A2, que é um tipo de leite obtido de vacas que produzem apenas a caseína A2, uma proteína do alimento. É considerado uma alternativa saudável e natural, já que é mais fácil de digerir e pode ser uma boa opção para quem tem dificuldade na digestão da caseína A1. E tudo começa com a seleção das vacas. Aqui na fazenda, a opção foi pelas raças Gir e Girolando. Esse teste é feito, a gente retira um pelo do animal, do rabo do animal, e manda para laboratórios fazerem esses testes. Então, o teste é feito, nós temos toda essa caseína, esse documento em nossas mãos, onde pode comprovar o A2A2. Atualmente, 27 vacas estão em lactação e juntas produzem de 600 a 700 litros de leite por dia. E todo o trabalho é feito aqui na fazenda. O leite é transportado sem contato com pessoas para estes tanques dentro da queijaria. Quatro mulheres trabalham na linha de produção. A Virginia é a supervisora e também a queijeira. Aqui são produzidos seis tipos de queijo. Trabalha hoje com a linha de tradicional, que é o tradicional, o lininho, e o tradicional usado lactose, que é melhorado. A gente trabalha com leite A2. E daí tem o manjericão, que tem uma linha fina de manjericão. E tem também o montana, que ele é maturado 120 dias, é a nossa inspiração do parmesão. O sertãozinho, que ele é a inspiração do coalho, sertãozinho tradicional, e sertãozinho zero lactose. Aqui, todos os processos para a produção de alimentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agrodefesa são seguidos à risca. Depois de prensados, os queijos vêm para a salmoura e também para a sala de maturação. Todas as peças precisam passar por esse procedimento. Essa é a sala de maturação, uma câmara fria, onde a temperatura é controlada. E cada tipo de queijo exige um tempo de maturação. Tem queijo, por exemplo, com maturação de 15 dias e tem outro de 120 dias. A queijaria existe há seis anos e é a pioneira no trabalho com leite A2A2. E tudo foi pensado num nicho de pessoas que buscam um queijo com digestibilidade mais fácil. Por isso, o investimento no tipo de leite. Hoje, a queijaria tem produzido em torno de 200 peças por dia. O ser humano que usa o leite A1A2, ele pode ter uma alergia a essa caseína. E aí, a Nova Zelândia, na década de 80 ou 90, descobriu o leite A2, a caseína A2A2. Então, ela começou a trabalhar isso daí. Isso foi começando a se divulgar pelo mundo. Então, hoje, no mundo inteiro, principalmente Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, o pessoal consome muito leite A2A2. E para que a família conseguisse vender o produto, não só em Goiás, é que eles foram em busca do selo de identificação artesanal, conhecido como selo arte, do Ministério da Agricultura. Esse selo é uma certificação que assegura que os produtos alimentícios de origem animal foram elaborados de forma artesanal, com receita e processos que apresentem características tradicionais, regionais e culturais, além de vinculação ou valorização territorial. Em Goiás, a inspeção das 11 queijarias e dos 62 produtos com selo arte é de responsabilidade da agrodefesa. Qualquer produtor que busca produzir seus produtos, aqueles produtos com vinculação, além do selo de inspeção, que no caso aqui do Estado de Goiás seria o selo de serviço inspeção do Estado, ele pode solicitar uma concessão do selo arte, que vai dar para ele aquela característica diferente. Quem produz precisa vender e tem responsável por essa área. A Duda Noelia, ela é a esposa do seu Vitório e acompanha de perto todo o trabalho, desde aqui no campo até as vendas. Como está a aceitação desses produtos da queijaria de vocês fora aqui do Estado de Goiás? A aceitação está indo bem, tendo em vista que as pessoas vão conhecer, estão conhecendo mais o A2. Quem é nosso cliente? Nós já temos clientes que compram a primeira vez e voltam e compram, os supermercados também. Porque eu falo que a boa venda é a segunda venda. A primeira venda é a pessoa estar conhecendo, a segunda venda a gente já começou a ter aquele cliente fiel. E estamos indo muito bem, graças a Deus. Com o mercado em franco crescimento, de pessoas que buscam queijos tipo A2, com vendas em Pernambuco, Bahia, Brasília e Goiânia, o desejo do Vitório é continuar investindo na produção de queijos. Devagar a gente vem trabalhando isso daí, isso fez um diferencial no nosso queijo. Porque hoje eu conheço amigos, pessoas que falam, poxa, isso nos fez muito bem. Nós temos clientes que falam, não, se minha cunhada comer esse queijo e sentir bem, nós vamos comprar o seu queijo. E ele voltou para comprar o queijo. Então ele tem esse resultado, mas precisa divulgar um pouco mais. E a gente vem trabalhando nessa divulgação. Agora o recado é para você, meu amigo produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord sabe da importância de cuidar bem da sua lavoura. A SomaFest, com mais de 50 anos de experiência, traz uma novidade. O drone DJI Agras T50 para pulverização agrícola. Esse drone transporta até 50 quilos, possui um sistema de pulverização, de otimização dupla e tecnologia de visão binocular, garantindo precisão e segurança. É ideal para mapeamento, pulverização e dispersão, maximizando a produtividade da sua lavoura, com rendimento de até 21 hectares por hora em pulverização e 1.500 quilos por hora em dispersão. Na SomaFest, você encontra o Agraes T50, peças, assistência pós-venda e outros drones agrícolas. Visite nossas unidades em Goiânia, Rio Verde, Itaberaí ou Goiatuba e transforme sua produção com o que há de mais moderno no mercado. Ligue agora mesmo para esse telefone que aparece na sua tela, o 6232724400. Ou converse com um dos nossos consultores. SomaFest, quem é do campo, conhece. E nós mostramos essa semana que a polícia aprendeu pedras de fel avaliadas em quase um milhão de reais. Mas por que essas pedras valem tanto, hein? Quem vai explicar para a gente é a Natália Mendonça. Não parece, mas essas pedrinhas podem valer muito dinheiro. A pedra de fel é formada dentro da vesícula dos bovinos e tem muito bandido de olho nelas. As pedras têm diferentes tamanhos, diferentes formatos. As pedras, normalmente, elas têm característica amarelada, passando por tons de alaranjado e até marrom mais escuro. E são muito valiosas no mercado, né? As pedras ou cálculos bilhares dos bovinos têm uma substância que é muito interessante e muito usada pela indústria farmacêutica para produzir medicamentos com fins terapêuticos e neurológicos para os seres humanos. Normalmente, as pedras de fel, né? Vulgarmente chamadas dessa forma, elas são muito valiosas, principalmente no mercado asiático. Elas são destinadas para a produção de... para a indústria farmacêutica mesmo, basicamente. Vai desde tratamento de problemas pulmonares, até disfunções hepáticas em humanos mesmo, né? Então, tem uma vasta... uma vasta gama de utilização aí. A pedra é formada por causa de um desequilíbrio no funcionamento do fígado, tanto do animal quanto dos seres humanos, e também tem relação com a alimentação. Nesta semana, a polícia militar prendeu um homem que transportava pedras de fel avaliadas em um milhão de reais. Elas estavam numa embalagem dentro do caminhão que ele dirigia. O veículo saiu de Rondônia e seguia para Anápolis. O local mais comum onde é encontrado são nos frigoríficos mesmo, né? Então, o animal é abatido e aí a pessoa responsável por aquele setor faz a filtragem do fel, né? Ou seja, o líquido que tem dentro da vesícula biliar é filtrado, então o resíduo que tem dentro da vesícula, ele fica retido no filtro e os frigoríficos, né? As pessoas vão acumulando aquele material ali até formar uma quantidade interessante para poder vender para as empresas que direcionam esse material para, enfim, para a produção de medicamentos e assim vai. Para se ter uma ideia do porquê essas pedras são tão caras, para conseguir um quilo, cerca de 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas. Elas são encontradas com mais frequência em animais com mais idade. Agora um recadinho para você, meu amigo. Se você está precisando de uma moto nova para o trabalho ou para o seu dia a dia, a Mil Motos tem o que você procura. É modelo que não acaba mais, tem nacionais e importadas para você escolher. E você ainda conta com planos especiais de financiamento do Grupo Mil. Vê só! O Grupo Mil Linhas de Crédito facilita a vida para você que quer comprar seu veículo, que quer construir ou reformar, que precisa de crédito para capital de giro ou pagar dívidas. Tudo isso com prestações que cabem no seu bolso. E não esquecemos você, que está negativado e com o score baixo. Aqui no Grupo Mil, você chega por cima. Ligue 0800 727 7901. Crédito disponível para pessoa física e jurídica. Grupo Mil Linhas de Crédito. Dinheiro na mão, sem burocracia. Viu aí? O Grupo Mil tem financiamentos que cabem direitinho no seu bolso. Quer resolver isso logo? Liga agora ou fale pelo WhatsApp. A sua moto novinha está mais pertinho do que você imagina. Está na moto mil. E olha, gente, agora uma notícia não tão boa. A conta de luz vai ficar mais cara a partir de terça-feira aqui no Estado. Pois é. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Segundo a Equatorial, o reajuste será de 5,04%. Vale lembrar que nesse mês a conta de energia já está com acréscimo da bandeira vermelha patamar 2. Então, a dica é começar a economizar em casa. Ainda bem que começou a chover, o tempo está mais ameno e o ar-condicionado, o ventilador, já dá para desligar. Aquele banho vai ter que ser gelado. Porque o chuveiro elétrico, a gente sabe, é um vilão da nossa conta de energia. Ó, mais um intervalinho, coisa rápida. Daqui a pouco a carne vermelha está mais cara e parece que vai subir mais ainda, viu, gente? A gente explica daqui a pouco. E claro que tem aquela receitinha que super combina com domingo. Um risoto delicioso de costela reaproveitada, viu? Daqui a pouco. De volta com o nosso agro recorde. Olha, gente, quem frequenta o açougue toda semana já percebeu que a carne vermelha está mais cara. Pois é. A seca, o aumento do consumo e o aumento das exportações são os culpados por essa alta. Picanha, que já esteve a menos de R$ 50,00 a quase R$ 70,00. O mesmo vale para o filé mignon. O colchão duro está quase R$ 43,00 o quilo. A carne vermelha voltou a ficar indigesta no orçamento. Imagina para quem gosta muito como Edilson. Eu como colchão duro, como alcatra, como fraldinha. Hoje, por exemplo, eu estou levando a costelinha de porco. Com mandioca, lógico. A mandioca não pode faltar, né? Mesmo com o gosto eclético, a torcida dele é para não subir mais. Se continuar de jeito, está bom, dá para ir. É, mas a tendência é de alta. A rouba da carne bovina já beira os R$ 300,00. Tudo isso em função dessa questão climática que afetou o país todo nesse período recente, impactando mais fortemente essa inflação de setembro. Três fatores levaram a este aumento. É o consumo interno que está crescente, que significa em torno de 70% a 75% de toda a produção de bovinos do Brasil. E o outro é que o mercado externo está muito comprador. E o outro fator a observar é que nós estamos na virada do ciclo pecuário, onde o bezerro começa a aumentar de preço e isso faz com que o pecuarista retenha a fêmea no seu pasto. Há cerca de quatro meses, a carne de segunda chegou a ser vendida o quilo, no caso, a menos de R$ 20,00. Agora, a gente observa que passa dos R$ 30,00. É o caso aqui, por exemplo, do A100. Nesse mercado de aumentos, muitos consumidores pensam em mudar, ir para o frango ou até mesmo o porco. Mas no caso, principalmente desse último, também teve reajuste. Hoje estabilizou, mas também sofreu um aumento bastante significativo. Da mesma situação, eram proteínas que estavam muito baratas, né? E agora, com a chegada da proximidade de fim de ano, essas proteínas começam a ter um preço maior, visando as festas de final de ano e também os estoques que os frigoríficos procuram ter para abastecer o final de ano. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Cerca de 7% da safra de 2024-2025 já foi plantada. A partir dessa semana, esse número deve se intensificar. Vamos trazer agora as projeções e também dicas para melhores resultados. Com a gente, está aqui a Tainara Alves, que é assistente técnica do sistema FAEG, Senar e FAG. Tainara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Olha, a gente já começa falando, né? Quais são as expectativas para esse plantio que ainda está em andamento? Bom, as expectativas são extremamente positivas. É esperada aí uma safra de 33 milhões de toneladas, quando a gente fala de grãos aqui para Goiás. Isso é bom em relação ao período passado, que é a safra 23-24, isso representa um crescimento de 11%. Então, é extremamente positivo. Para Goiás, quando a gente fala de soja, a gente espera aí 18 milhões de toneladas. Também é positivo, isso representa também um crescimento aí de 12% em relação à safra 23-24. E isso demonstra realmente que as precipitações estão mais positivas para esse ciclo. Então, vai ter um aumento de produtividade. Exatamente. A gente espera aí um aumento de produtividade de cerca de 9%, cerca de 63 sacas a 65 sacas por hectare. Isso é muito bom. Agora, Tainara, em muitos lugares os produtores não começaram a plantar porque não choveu o suficiente. Na verdade, começou agora a chover, né? Isso já é um problema para a safra da soja ou só para a safrinha? Não, então. Para a soja isso não representa grandes riscos a princípio, né? A gente consegue plantar aí até o final de novembro e início de dezembro. O problema realmente é para a segunda safra, que é a safra de milho. Por que que isso é um problema? É um problema. Caso esse plantio da soja se prolongue muito, a gente vai ter uma janela de plantio muito curta para o milho e pode ser que a condução de lavoura do milho fique complicada. Porque pode atrasar, né? Exatamente. Pode faltar chuva para o milho lá na segunda safra. Agora o seguinte, para você, produtor, se o produtor quiser melhorar os resultados dele, essa produtividade, tanto agora nessa safra quanto na safrinha, o Senar Goiás tem como ajudar muito, né? Muito, muito. A gente tem um sistema de gerenciamento, assistência técnica gerencial, que é a TEG, e é de forma gratuita para o produtor rural. Então basta procurar aí o sindicato do seu município, da sua região, falar com eles, mostrar que tem interesse, porque é gratuito e está lá disponível para o produtor rural. E além disso, a gente também tem os cursos presenciais e de forma EAD, que vai lá desde o plantio até a comercialização, como é o caso do Campo Futuro. E a espera não é demorada, não? Vai errada? Não, de forma alguma. É só procurar o sindicato, conseguir a turma e marcar que o curso vai ter. Show, viu, gente? Você tem essa possibilidade, tem um Senar com o seu braço no campo, tem mais informações através do site, do telefone, se tiver qualquer dúvida, os cursos que a Tainara falou também no ead.senar.org.br. Obrigada, viu, Tainara? Eu que agradeço. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora você vai conhecer um hotel, só que de boi. O chamado boitel é uma alternativa para o ganho mais rápido de peso do animal. Lá ele recebe os cuidados necessários, segue uma dieta especial e só saem para o abate. Vamos acompanhar. Rebanho a perder de vista. Animais da raça Nelore que estão em confinamento, mas nenhuma que pertence ao dono da fazenda. A área e o manejo fazem parte de um projeto de preparação dos bois. Uma ideia que surgiu na década de 1980 e que anda diminuindo os custos dos pecuaristas. Estamos em uma fazenda que fica a 20 quilômetros de Uberlândia. Aqui a tecnologia abraçou a pecuária e deu início a um grande negócio. Um sistema de confinamento para animais bovinos. Uma espécie de hotel para engordar os animais até o abate. O negócio surgiu em abril de 2019 com confinamento apenas para uso próprio. O resultado foi tão positivo que eles começaram a ser procurados por outros produtores para transformar a operação em um serviço disponível para a região. Alguns anos atrás, a demanda de pastagem estava reduzindo, a área de lavoura chegando mais na fazenda. Então nós vamos agora fazer a parte de confinamento. Começamos o confinamento próprio com os resultados, com a procura, a localização nossa e tudo mais. As pessoas foram, ah, por que vocês não aceitam boi de parceiro e tudo mais. E a gente foi vendo nessa oportunidade um novo negócio. Além do gado nosso, a gente tem o boi do parceiro que aí a gente abriu o boitel. E a gente está tentando fazer o melhor trabalho para entregar uma melhor qualidade. Parcerias com frigoríficos, parceria com parceiros, entregar produto bom na mesa do consumidor. O confinamento tem mais de 2 mil animais e a expectativa dos empresários é de expandir para 8 mil bovinos no próximo ano. Na prática, o plantel foi dividido em lotes. Em cada baia, ficam de 100 a 130 cabeças por um período que vai de 90 a 120 dias. E que tratamento, viu? Aqui os hóspedes recebem pelo menos 4 refeições diárias para ganhar peso com alta performance. A formulação da dieta bovina é cuidadosamente pensada. São 10 componentes essenciais para garantir o manejo nutricional adequado, focado no ganho de peso dos animais. Todo o processo é acompanhado por um nutricionista, garantindo a melhor composição até chegar ao coxo. E nesse caminho, a tecnologia é fundamental para otimizar cada etapa da produção, para melhorar o desempenho dos bovinos. O cardápio é definido de acordo com a disponibilidade e o preço do mercado. São duas qualidades de milho. Farelo de arroz, DDG, que também é feito de milho, dois tipos de silagem, bagaço de cana, núcleo, ureia e água para misturar todos os ingredientes. A base da alimentação do animal confinado é, de fato, o milho. É o insumo que o animal mais consome e ele vem trazendo essa base não só na base energética do que o animal come, mas também na base volumosa. Então a gente utiliza aqui silagem de milho, milho moído, milho grão reidratado, DDG, que é um coproduto das indústrias de etanol do milho. Então, de fato, o milho é o insumo que é mais utilizado no confinamento. Além da preocupação com os ingredientes da dieta, a rotina na disponibilidade das refeições faz toda a diferença. É muito importante a gente ter um bom manejo operacional para a gente poder fazer com que o animal realmente consoma aquilo que eu fiz no computador. Então, essa assertividade na montagem da dieta aqui dentro da fazenda é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, levar para o animal aquela exigência que ele tem, aquele requerimento de nutrientes a serem ingeridos por dia. Quase 100% da produção bovina do Jorge passa pela tecnologia de confinamento de engorda. No meu sistema de produção, que eu tenho na minha propriedade, o boitel surgiu como uma alternativa interessante para poder maximizar o desempenho dos animais. E principalmente para eu ter oferta de animal para venda no momento que eu não teria se eu fosse trabalhar só dentro da minha propriedade. Então, quando a gente fala na entre safra, que normalmente é o segundo semestre do ano, onde você tem uma restrição de animais, você consegue ter preços melhores na hora que você vai vender seu animal. Então, o boitel é uma ferramenta importante para poder você garantir o seu resultado numa época mais favorável. É cada ideia boa de negócio, né, gente? Mais um intervalo, daqui a pouco o nosso almoço, tá? Tem música aqui no Agro Record com Miguel Lucato e também almoço gostoso. Quem me ver com mulher feia pode crer que eu tô doente. Quem me ver de cago velho só corre que é acidente. Quem me ver colhendo fruto eu já plantei as sementes. E a gente volta falando do Milton, do Furacão. De acordo com um boletim do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Furacão Milton causou prejuízos nas principais safras da Flórida, como as de morango e frutas cítricas. Após a passagem do Furacão, inundações recordes foram registradas em rios da Península Central do Estado. Nas outras áreas dos Estados Unidos, experimentaram clima seco, favorecendo a colheita das safras de verão e o plantio do trigo de inverno. Trigo que é muito importante aqui pra gente, principalmente. E agora fique com um recadinho da Tayara Cristina. Agora quero falar sobre o trabalho que o Governo Federal tá fazendo aqui em Goiás, em parceria com o Estado e os municípios. Com investimentos do Governo Federal, a Ferrovia Norte e Sul foi entregue. E as obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste avançam. E tem recursos do novo PAC para o Complexo Oncológico de referência. O BRT Lusiana-Brasília e a ponte sobre o Rio Araguaia. Quer mais? Goiás terá três novos campos de institutos federais e um novo campo de ensino superior. O novo PAC Seleções acelera o desenvolvimento do Estado com 348 obras. E ações que vão beneficiar 144 municípios de Goiás. Com creches, escolas, saneamento, três maternidades e três policlínicas. Ah, e aqui em Goiás são mais de 61 mil famílias já com casa própria, do Minha Casa Minha Vida. É isso, gente. O Governo Federal investe em Goiás para você viver melhor. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. E chegou aquela hora, a barriga já tá roncando aqui. Chegou a hora da gente curtir boa música ao som do Miguel Lucato. E claro que tem aquela comida especial, gente. Dessa vez aí, ó, risoto de costela. E você pode reaproveitar a comida que tem aí na sua geladeira. Saiba como agora. Essa cerveja deve estar duterada. Certeza que a receita foi manipulada. Não tem só álcool, não é só cebada. Quem foi que colocou saudade na garrafa? Quem foi que colocou saudade na garrafa? Miguel Lucato de novo aqui com a gente. Que bom ter você na Record, Miguel. Que alegria mais uma vez nesse programa maravilhoso, né? Que combina com esse dia top domingão, música ao vivo, comida boa. Eu lembro de um projeto que você fez ao vivo em Goiânia, né? Um projeto muito bacana, isso. Gravado ao vivo em Goiânia. Tiveram grandes participações. Cleber e Cauã. Essa música que eu cantei agora aqui mesmo. Teve a participação do Cleit Romari, que é a Cerveja do Terado. Uma música que, graças a Deus, foi um divisor de águas. Tem andado muito aqui no nosso estado de Goiás, interior de Minas também. Tem Suando Pelo Olho. Suando Pelo Olho com o Diego Vitor Hugo. Tem um monte de música boa. Tem com o João Reis também. Uma regravação muito bonita que a gente fez, da dupla Pro de Marron. Então, inclusive, pedi pro pessoal depois, ó. Depois do programa, vai lá conferir. Tem muita coisa legal lá no nosso canal do YouTube. Com certeza. Já tem o canal do YouTube, já tem o Instagram dele aí também, pra você conferir. E vamos, então, com mais uma? Bora fazer uma? Quem me vê como mulher feia pode crer que eu tô doente. Quem me vê de cago velho só corre que é acidente. Quem me vê colhendo fruto, eu já plantei a semente. Quem me vê contando história, quem conta a história não mente. Quem me vê de cara feia é que só tem cerveja quente. Qual moda boa é essa, né? Essa é muito pedida quando você tá ali com os amigos, até mesmo em show? O pessoal sempre gosta muito, né, de moda de viola. Essa aqui é uma das que a gente toca. O show, eu acho que a música sertaneja, a essência dela, ela tá muito ligada à viola. Principalmente o nosso estado, Goiás. Então, sempre que a gente tá no show, tem que ter um momento da viola. Pega ela lá, toca essa, toca outras também do nosso saudoso Tião Carreiro também, que tem muita música boa. Agora, gente, o Miguel é novinho, tá? Mas é de um talento. Você já percebeu. Sabe, além da voz maravilhosa, ele toca viola, toca violão. Tô vendo uma gaita ali. Tem uma gaitinha ali também. Pois é, foi desde criança que você começou, seu contato com a música, desde muito cedo? Desde muito cedo, sempre ouvindo muita música sertaneja. Eu me criei também na Fazenda na época, então, ouvia muita rádio, as fitas ali na época que a gente colocava pra ouvir, né? Depois os CDs. Então, desde pequenininho, sempre gostava muito. Desde as músicas, que eram temas de novelas também. Então, a gaita, sempre como eu gostei muito de música country também, eu acabei curtindo muito o som, por ser um som diferente, né? Depois eu fui descobrir que instrumento é esse. Eu fui pesquisar e aí eu comecei a fazer uma aula na época. Na época, eu via só vídeos pelo YouTube, não tinha ninguém na época que ensinava a tocar gaita. Então, eu peguei aqueles vídeo-aulas ali mesmo e fui treinando em casa. Gente, tá muito bom, né? E ele canta tão bem que a gente só quer ouvir ele cantar. Mas a prosa tá boa também. Daqui a pouco tem uma receitinha, né? Já tem ali um começo, um preparo. Tem uma receita maravilhosa pra acompanhar esse tempinho bom, gostoso também. E a altura desse grande artista. Vamos com a gaita, então? O que você vai mandar na gaita? Pra fazer uma aqui, é da dupla Bruna e Marroni. Eu gosto demais dessa canção. Meu jeito de sentir é o nome dela. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui. Meu amor, a distância não consegue nunca afastar a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. E só você sabe bem quem sou. E agora vamos conhecer a nossa chefe e a receita também. Essa é a Daniela Arruda. Chefe, obrigada. Me conta tudo. É uma receita, inclusive, que você pode usar o que tem na geladeira. Isso, nós vamos fazer um risoto de costela. E essa costela é a partir de um reaproveitamento, de um almoço que teve no domingo. Então, geralmente, as famílias guardam dentro de potinho essa sobra e a sobra fica ali, esquecida. E hoje a gente vai utilizar preparando um novo prato. Já coloquei aqui as folhas do alho poró, que são folhas fibrosas que a gente não consegue consumir. E vou colocar aqui a casca da cebola. Aqui eu estou preparando um fundo que eu vou utilizar no risoto, que a gente precisa ir molhando de tempo em tempo o arroz. Tem muita gente que faz com caldo já industrializado. Assim fica mais gostoso. Aqui a gente está utilizando realmente produtos naturais, que evitam esse desperdício. E depois disso, a gente na própria cozinha e dentro de casa, a gente pode utilizar esse próprio resíduo como compostagem. Porque utiliza para poder adubar as plantas. Então, a gente aproveita tudo. Primeiro nós vamos adicionar o óleo. Em seguida, nós vamos colocar o alho e a cebola para refogar. Essa é uma porção para quantas pessoas em média? Para cinco pessoas. Então vai o que aí de alho e cebola em média? São dez dentes de alho e duas cebolas médias. Agora que suou a cebola e que ela está assim, bem transparente, a gente adiciona o arroz. Aí sempre aquele arroz de risoto é melhor, né? Isso. A gente utiliza o arroz arbóreo, que é o arroz que tem mais amido. A gente deixa o arroz fritar um pouquinho. E logo em seguida, a gente já adiciona o vinho. E tem que ser qual o vinho? O vinho branco seco. Porque ele ajuda a soltar esse amido do arroz e confere mais cremosidade ao risoto. Não vai ser caro não, né? Pode ser um baratinho. Ah, um baratinho. Aí nisso você vai mexendo até o vinho secar. Agora que o vinho já secou, a gente adiciona o caldo, né? Que foi o caldo que a gente preparou. De legumes, né? De legumes. Então a gente adiciona sempre de pouco a pouco. Uma xícara de caldo. E o importante é que o arroz não fique imerso. Ele tem que ser sempre... Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Agora eu vou adicionar o sal. Sal é a gosto. E voltar a mexer. Importante mexer para que ele não grude também no fundo. E para a gente soltar esse amido do arroz. Como eu falei anteriormente, é o que dá cremosidade para o risoto. Tô chorando não Esse para com isso, moço Eu só tô suando pelo olho Tô chorando não É que a vista embaçou Quando eu vi o meu ex-amor Virando amor de outro amor Tô chorando não Esse para com isso, moço Eu só tô suando pelo olho Tô chorando não É que a vista embaçou Quando eu vi o meu ex-amor Virando amor de outro amor Nessa hora o rolê acabou Nessa hora o rolê acabou Como que não acaba esse rolê, né? É impossível, né, gente? Ficar ali vendo isso? Agora, essa música também explodiu, né? Vários acessos Graças a Deus A música também, ela andou bastante Com a participação especial do Diego Vitor Hugo Cantaram com a gente nesse DVD E é uma música boa demais da conta E conta a história de muita gente, né? Você às vezes quer esquecer um ex E aí de repente você vai pra um lugar pra esquecer E aí chega lá de mão dada com outro Nossa senhora, só de pensar O ano então que é, ó, pequeno A gente já sabe onde o pessoal gosta de ir, né? Então tem jeito Dá pra fazer um pedido? Será que a gente pode aqui? Respeita quem te ama? Dá pra ir? Fala direito com a mão da sua vida O dono do beijo que te arrepia Abaixa o tom aí com quem quebra a sua cama Respeita quem te ama Fala direito com a mão da sua vida O dono do beijo que te arrepia Abaixa o tom aí com quem quebra a sua cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Adoro essa música Adoro, adoro É aí pra você cantar Se estiver precisando, canta Que é aquela que a gente canta, né? Fala na cara da pessoa Vamos ter mais respeito Respeita quem te ama Essa música tem a participação do Cleber e Cauã E eu, quando a música chegou pra mim Eu gostei demais da composição Aí a gente convidou a dupla Cleber e Cauã Pra participar Quando a gente mandou pra eles O mais interessante Porque o Cleber falou Cara, a música é composição minha E eu não sabia que a música era dele E aí eu falei Cara, olha só Que encontro maravilhoso Foi uma surpresa Porque eu nem sabia que a composição era dele A gente vai ouvir muito mais o Miguel Mas vamos dar uma olhadinha Naquele risoto Que tá cheirando aqui, né? Tá cheirando aqui E a cozinha é longe daqui Tá cheirando A Dani tá mandando muito bem Agora é a finalização Pra gente provar essa comida Que eu vou te falar, hein? O chefe tá cheirando esse trem Bastante, né? Agora a gente vai finalizar Com o queijo parmesão É uma xícara de queijo parmesão E em seguida A gente já adiciona a costela Tem que ser o parmesão Por causa do sal? O parmesão Tem que ser o parmesão Ela já... Também nessa cremosidade Agora eu vou acrescentar o limão Siciliano Pra adicionar acidez ao prato E também pra finalizar Um pouquinho de cebolinha Não tem segredos no amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério A paixão De um ato estela Foi gerado ser original Pra ela doar a vida Eu sei que tenho só por ela Esse instinto animal Comida pronta Eu pedi só um pouquinho Pra fazer bonito na TV, tá? Mas por trás da TV Eu vou na panela inteira Eu olhei e falei Não, não é possível Gente, chefe Obrigada, minha querida A gente dá um abraço Obrigada, viu, Dani? Eu que agradeço a participação E espero que vocês gostem O cheiro tá bom, né? Tá bom demais A Dani já veio do Rio Pra conquistar os goianos É, pois é Carioca Mas daqui já virou goiana Querido Obrigada A você A gente é fã, né? O telespectador da Record é fã Vai ficar mais fã ainda Obrigada Fico muito feliz mais uma vez Obrigado, Nayara Espero estar outras vezes aqui Principalmente num ambiente desse aqui Uma convida maravilhosa É só chamar a gente A gente tá sempre preparado Preparando música boa Pra poder ter momentos assim Show Chama que a gente vai E agora a gente vai comer E você curte mais o Iquiel Lucato Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Canta demais, Miguel Um abraço pra você Sucesso Dani, uma querida Uma cozinheira de mão cheia também Chefe, obrigada por tudo Um abraço pra você Dani Daniela e Arruda Já virei íntima Chamo de Dani Gente, o nosso Agro Record Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Um domingo excelente Abençoado pra você Uma semana melhor ainda A gente se vê amanhã Às 19h10 No Goiás Record Até lá Tchau 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 Tchau